Oi minhas gatinhas, tudo bom? Amigas, o vídeo de hoje vai ser bem inspiração pra vocês É mais pra essas épocas de junho agora, né? Uuuuh! Eu trouxe várias inspiraçõezinhas com camisas xadrez Pra vocês arrasarem aí nas festas juninas, nas festas julinas, em todas as festas E vocês arrasarem o ano todo também, que essas camisas a gente não precisa só usar no São João não, viu? Não venha com essa ideia de que xadrez só é junho, julho, não Você pode usar o ano todo, tem várias opções Só que hoje eu trouxe mais pra essas opçõezinhas pra junho Antes de começar a assistir o vídeo, amiga, dá like pra me ajudar na divulgação Se inscreve aqui no canal pra vocês não perderem nenhum vídeo E bora pro Instagram, que eu tô lá todos os dias Posto várias inspirações de looks lá também Então vai pra lá, amiga, pra vocês... Já falei, pra gente ficar BFE, pra gente ficar bem juntinha E eu acho que vocês não tão gostando disso Mas é isso, quem quiser continuar assistindo o vídeo Vem com alguém lembrando que Eu não vou postar com sapatos, né? Boto essas coisas, por quê? Porque vai de cada um, é o que você tem em casa É mais inspirações de como usar a blusa xadrez Não é inspiração de look Tipo, look completo É inspiração de blusinha xadrez Como vocês usarem Então vocês usem rasteira, sapato, tênis Bota o que vocês tiverem O que vocês quiserem usar Porque vai de vocês Então é isso, bora lá Eu começo, gente, com um look bem simples Como vocês estão vendo Eu coloquei um top de renda Normal, esse top vocês conhecem muito, né, amiga? E uma sainha Aí eu uso a blusinha aí como sobreposição Venho com a bolsinha também pra dar um charme a mais E olha como que fica totalmente diferente o look Agora eu vou fechar, gente, um botãozinho só Pra poder ficar mais fechadinho na parte de baixo E em cima eu deixo aberto Aí fica mostrando, né, o top E embaixo fica assim Eu acho lindo o look desse jeito Com uma bota aí de cano longo, amiga Ia ficar maravilhoso Outro lookinho super simples, gente Coloquei uma saia jeans com uma blusinha normal E aí eu uso a blusa xadrez novamente como sobreposição E dá uma total diferença, amiga Um look super simples Você ir na padaria ali comprar pão Você jogou uma blusinha sobreposição por cima Fica maravilhoso Dá pra você ir pras festas juninas arrasane Você pode colocar com bota, com salto O que você quiser Outro lookinho Agora eu coloquei uma calça E continuo com o meu top lindo, maravilhoso Aí eu uso a blusinha como sobreposição também Coloca uma bolsinha de lado Você já pode usar assim Fica bem soltinho E, gente, eu coloquei uma pontinha da blusa Pra dentro da calça E olha como que fica lindo também Outra opção Agora eu venho e amarro Faço como se fosse um crop de um top E deixo também o meu top de renda por dentro Mostrando que eu acho que fica um charme Acho lindo Amo de paixão E olha como que fica Minha barriguinha mostra Olha as costas Eu amo super Outra opção É você abutuar No caso até em cima Até na partezinha da gola E no caso embaixo Que eu deixo mais soltinho E aí amarro E olha como que fica lindo também Então opçãozinha social despojada Gente, sério Eu acho maravilhoso Achei que ficou lindo Agora eu vou desabutuar No caso embaixo E vou amarrar bem em cima Pra essa parte da renda do meu top Ficar mostrando Coloco a partezinha que ficou solta Da amarração pra dentro Olha que lindo Gente, essa foi a minha preferida Eu amei Acho que eu vou até usar ela No São João Que eu amei demais Essa outra opção É com as costas da blusa pra frente Como eu tô fazendo aí E vou amarrar no caso As pontinhas dela atrás Meu top Ele tem esse detalhe lindo Nas costas Que fica maravilhoso Gente, olha só isso Eu fiquei tipo Muito apaixonada por esse também E a frente dele também Fica linda Bem soltinha E as costas Bem aquele estilo borboleta Sabe? Eu amei E pra finalizar Gente, eu vou com a opção Bem facinha Você vai usar a blusinha normal Como aquelas do início E aí Eu vou e Prendo só o finalzinho dela E deixo a manguinha dela Caída Tá vendo? De lateral Só uma lateral E achei que ficou lindo também E vocês vão arrasar Gente, com essas inspirações Beijo Isso, amiga Espero muito, muito Que vocês tenham gostado Que vocês tenham se inspirado Se vocês usarem Alguma dessas inspirações Me marca lá no Instagram Que eu vou adorar ver Vou ficar muito feliz de ver E é isso Um beijo E até a próxima Tchau Tchau